é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde no Brasil aqui na Espanha 19 horas e 33 minutos no Brasil 15 e 33 sexta-feira 4 de fevereiro de 2022 a btc superou a ver o app mensal eu coloquei aqui no 30 minutos porque eu fiquei acompanhando aqui ao vivo o rompimento de baixo para cima da ver o VWAP mensal né a btc tava namorando acabou transpassando ali a parei a partir das da madrugada chegou a chegou a fazer a máxima na madrugada de três para quatro em 38.222 mas a força gravitacional da VWAP mensal sugou ela para uma mínima de 37 290 mas rapidamente ela confirmou esse transpasse agora a gente aguarda aqui no 12 horas para btc formar um corpo real de Kendall inteiro aqui é para fora né para cima da VWAP mensal e aguardar essa movimentação aqui que muito provavelmente está se desdobrando a última vez que a btc transpassou de baixo para cima VWAP mensal ela catapultou de 27.633 para 69 mil mas essa pernada impulsiva vai levar a btc para faixa dos 80 mil dólares exatamente é na extensão dessa grande canaleta virtual de alta que eu tô desenhando aqui no semanal a btc vai buscar algo em torno de 80 mil dólares podendo bater até um pouco mais se essa se essa essa pernada que é o que é a estocada final da onda três ficar um pouco mais aberta ela pode chegar a 100 mil dólares eu eu reportei aqui no canal que a btc ela respeita essa grade de expansão é logarítmica exponencial e eu tô no mundo cripto desde 2013 e eu respeito profundamente as opiniões de vocês em contrário principalmente dos céticos que efetivamente eles eles aplicam os princípios da análise técnica que foram todos criados plotados no mercado financeiro tradicional sem esse grão de sal se tem você as pessoas os técnicos da análise técnica devem aplicar os princípios da análise técnica que foram criados no mercado tradicional no mercado financeiro tradicional onde a regulamentação onde não há alavancagem de 100 vezes tem aí tem gente que alavanca 120 vezes com um grão de sal com grano sales por isso que eu eu insisto em que o mundo cripto exige um pouco de sedimentação dentro desse dentro desse ambiente então eu na verdade eu já tô presenciando o terceiro ciclo da btc eu presenciei o ciclo de 2013 que levou que que a que foi o burã em que que aconteceu em decorrência do halving de maio de 2012 que foi aqui foi quando eu entrei no mundo cripto presenciei o burro de 2017 2018 que aconteceu em razão do halving aconteceu em maio de 2016 e agora tô presenciando a corrida de os editoros de 2021 que vai se arrastar até o final de 2022 justamente em razão do halving que aconteceu em maio de 2020 existem muitos questionamentos principalmente da porque o ceticismo diante do mundo cripto ele efetivamente só só acaba depois que você é presencia e acompanha no mínimo dois ciclos anos inteiros da btc porque é é igual o santomé tem que ver para crer o um dos grandes questionamentos sobre principalmente dos céticos em relação ao mundo cripto é justamente sobre a capitalização da btc a mas renato para btc ostentar o market cap de um milhão para ostentar uma uma cotação de um milhão de dólares o market cap não tem que estar valendo dezenas de trilhões de dólares tudo bem o ouro vale dezenas de vale mais de uma dezena de trilhão de dólares e e qual é a utilidade do ouro a não ser uma reserva de valor é e poucas utilidades de caráter industrial o que eu quero dizer para vocês é o seguinte quando eu entrei no mundo cripto lá em 2013 exatamente aqui ó e todo mundo falava que era um absurdo a btc passar de mil dólares porque ela iria valer o é 10 por cento 15 por cento de uma Petrobras hoje a vamos ver vou tentar o market cap da Petrobras hoje a a btc vale provavelmente 20 20 20 vezes a Petrobras vamos botar aqui a Petrobras no na New York a ti na bolsa de Nova York vamos lá capitalização de mercado da Petrobras 88 bi tava a btc vale 15 vezes a Petrobras então e quando quando os céticos da minha época se reportavam a esse tipo de questionamento eles achavam impressionante a btc vale 10 por cento da Petrobras hoje a ptc vale quase 20 vezes a Petrobras e ninguém e todo mundo parou de falar disso então quando a btc tiver valendo 20 vezes a Apple ninguém mais vai falar sobre isso o que o que eu quero é porque muita gente não tem conhecimento a seca da dimensão da riqueza que existe no planeta então eu eu vou visitar esse site aqui que eu adoro esse site é foram foram economistas da de Harvard que prepararam esse site é muito interessante é toda a riqueza do mundo em uma só visualização lembrando que cada quadradinho desse ele é proporcional a riqueza retratada então então esse quadradinho esse primeiro quadradinho retrata toda a riqueza do planeta representada pela prata esses três quadradinhos é representam toda a riqueza do planeta ostentada pelas pelos cripto ativos pp pelas criptos lembrando que esse gráfico foi feito no final de 2020 ou seja hoje a gente pode botar aqui mais um quadradinho mas mesmo assim é ridiculamente insignificante esses quadradinhos aqui ó são os gastos militares dos Estados Unidos da América essa série de quadradinhos aqui ó é o orçamento o déficit orçamentário do dos Estados Unidos com e bem que não só que são ação as moedas físicas né o a tangible currency as moedas que que se pode pegar na mão com e de cédulas né moedas e cédulas é excluídos os os montantes eletrônicos não digitais excluído o montante lá que que o marcos o que bag tem lá no Bank of America aqueles bilhões lá que são só eletrônicos não são digitais excluído tudo lá excluídos o saldo de cada um de vocês no Itaú Bradesco porque aqui são só a moeda fisicamente tangível então vocês vejam que só dá só existe hoje 6.6 trilhões de moeda fisicamente palpável moedas e cédulas é ridiculamente pouco diante do volume de dinheiro que existe de forma eletrônica não digital não isso aqui não se confunde nem nem as cédulas nem as moedas muito menos o dinheiro eletrônico né o saldo do Marcos o que é bem lá no Bank of America não se confunde com a e essa é que não se confunde com a totalidade do dinheiro que existe no planeta que eu vou analisar logo ao baixo isso aqui é o balanço do Federal Reserve isso aqui gente é o é o a parte do gráfico mais impactante porque todos esses quadradinhos aqui em rosa foram criados desde primeiro de janeiro de 2020 até hoje por isso que o os guris lá de Harvard fizeram essa essa esse site para para alertar o mundo acerca da bizarrice que ele tá se criando em torno do dólar isso aqui é o patrimônio representado pelos bilionários do mundo então tá aqui Jeff Bezos Bill Gates Zuckerberg enfim tinha que tá o Elon Musk aqui né é também aqui é a riqueza representada pelo ouro olhem vocês que bizarro todas as criptos são só três quadradinhos e olha o ouro e ninguém olha só o ouro Qual é a utilidade do ouro se não é ostentar a finalidade de reserva de valor e o ouro vale 11 trilhões juntando o ouro o ouro legalmente conhecido juntando o ouro é ilegalmente custodiado né o ouro lícito e o ouro ilícito isso aqui pode chegar a talvez 12 trilhões de dólares é só que a fortuna das 500 maiores corporações empresariais do mundo isso aqui é a fé é a riqueza representada por todas as bolsas de valores do planeta isso aqui é todo o suprimento de dinheiro que inclui logicamente as moedas e as cédulas excluídos as moedas digitais as criptos então isso aqui é todo o suprimento de dinheiro que é mais ou menos 100 trilhões de dólares ou seja menos de sete por cento é fisicamente palpável e isso aqui olha olha que bizarro isso aqui gente é o débito de todos os governos e corporações empresariais do mundo olha que olha que engraçado o as todas as corporações empresariais do planeta só valem 89 trilhões só que todas as corporações do mundo devem 253 trilhões então alguma coisa não tá certa nisso aqui isso aqui é a riqueza representada por todos os imóveis do planeta terra 280 trilhões de dólares isso aqui é a riqueza global é tudo aquilo que tá lá em cima dividido aqui eles fazem a divisão per capita para dizer quem tem o melhor índice para falar o papá 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 não é toda a riqueza planetária que tá em torno de isso aqui tá tá um pouco desatualizado tá toda a riqueza do planeta representada por ações imóveis dinheiro está em torno de meio 4 trilhão mais ou menos 500 trilhões aqui tá 360 depois eu fui ver um outro estudo é meio 4 trilhão e agora o mais bizarro todos os derivativos do planeta que é que são os instrumentos de aposta na na performance de qualquer ativo subjacente na performance do petróleo na performance da btc na performance do ouro todos os instrumentos de apostas somados dá mais do que toda a riqueza do planeta ou seja o existem mais existe mais dinheiro aportado em opções em contratos de os futuros em derivativos do que nos ativos subjacentes para você isso aqui tem tem relação direta com o livro que eu li do arari é o o almo sapiens e depois o homo deus que ele fala sobre isso aqui só tem isso tem relação direta com a o caráter da da personalidade humana então tem mais dinheiro dinheiro apostado com fé é num determinado sentido para cima para baixo do que é riqueza no planeta ou seja gente tudo isso aqui é para é para mostrar para vocês absoluta insignificância do mundo cripto ainda bom então vocês vão esperar que esses quadradinhos esses três quadradinhos se transforme nessa nessa série de quadradinhos aqui do ouro para poder entrar no mundo cripto então eu eu só mostrei esse esse essa essa representação gráfica da riqueza do planeta para que vocês reflitam sobre isso e vamos voltar lá para a nossa expansão é lugar e nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial da btc lembre quando eu falei que a btc vai bater eu vou botar aqui aqui a btc vai bater um milhão de dólares inexoravelmente até setembro de 2027 lembre como eu falei mas é possível que isso aconteça a ali antes de junho de 2026 é muito improvável é quase impossível que isso aconteça porque ela teria que ter estressar a âmper dessa grade mas é possível que bata um milhão de dólares e logo depois caia para 569 mil entendeu é isso que eu quero mostrar para vocês a btc ela tem essa volatilidade brutal ela pode bater um milhão de dólares voltar para 569 mil e depois fazer uma uma pernada em direção a 1 e 800 só que vocês vão esperar esse monte de quadra esses três quadradinhos virarem esse monte de quadradinho aqui para vocês aportarem no mundo cripto é isso que eu tô querendo explicar para vocês então gente a btc segue acumulando forte eu quis fazer essa repécia essa esse estudo da representação gráfica da riqueza do planeta para que os céticos não fiquem com aquele mimimi é aí mas vai vai valer mais que a época o posto ficou quando eu entrei no mundo cripto mimimi era Petrobras agora que o que a que a btc cresceu demais o mimimi a Apple aí quando vale 10 vezes a época ninguém mais falar sobre isso tá bom essa é toda hora tudo que vocês podem imaginar de cantilena cética em relação ao crescimento exponencial da btc eu já ouvi eu já presenciei eu eu já presenciei ao vivo todo todos esses castelos de areias de areia de sexismo se desmoronarem na minha frente porque é um ativo único que padece de um colapso de oferta e se a demanda explodir como tá explodindo a oferta colapsada só vai impor um caminho para btc que é a valorização exponencial tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e eu vou amanhã eu vou completar a tríade do metaverso vou fazer raca vou fazer gala hoje eu fiz money Sandy tá bom fiquem com Deus até amanhã se nada fugir do script eu tô de volta aqui amanhã para analisar a própria btc grande abraço até amanhã